Voivô da Boa Noite, para começar a coletiva de hoje, o Aloysio Lima, o Edmilson Barbosa, Aloysio Lima da Rádio Assunção, Edmilson Barbosa da Rádio Clube e o Ezio Rodrigues da Pitagüari te dão boa noite e falam que o resultado foi frustrante, quase saiu a vitória e aí eles perguntam o que é que faltou, como é que você analisa esse resultado desse empate? Boa noite, um partido muito disputado, equilibrado, as últimas rodadas acontecem nesse tipo de partidos, cada um defende o que necessita, nós necessitamos ou ganhar o jogo, São Paulo também, todos queremos ou subir ou não, ou tabela, acho que foi uma partida volta a repetir, muito equilibrado, disputado, onde nós, eu acho que os primeiros 15 minutos do segundo tempo foi a melhor produção de Chimi nesta partida, e sabor amargo que nos deixa este empate, porque faltava muito pouco para finalizar o jogo, uma falta bem executada por Benítez, ou consiga o empate São Paulo. Luiz Eduardo da Rádio Verdes Mares pergunta a Voivoda, faltou ao Fortaleza cadenciar mais o jogo nos minutos finais para garantir o resultado? Pode ser, se o Fortaleza o defendia nos últimos minutos, se a partida terminava ganando o Fortaleza 1-0, todos nós íbamos a dizer, nos últimos minutos, temos que saber ou defender o resultado, o futebol tem estas situações, que acontecem, que vão seguir acontecendo, e nós temos que melhorar, pode ser que nos últimos minutos, a produção de Chimi, por ansias, por ansiedade de querer ou ganhar o jogo, que joga muitas vezes o aspecto psicológico também, Chimi venia de perder duas partidas, ou queria assegurar o resultado, mas neste caso, Chimi não pude sustentar esse 1-0. O Robson Cardoso da Web Rádio Voz do Repórter pergunta, apesar da boa movimentação, foram poucas finalizações, faltou produtividade? Volto a repetir, o partido muito disputado é difícil muitas vezes, ou criar situações de gol, acho que nós, ou criamos duas ou três situações, uma foi gol, adversário também, não criou muita situação, foi muito disputado, no setor médio do campo de jogo, pode acontecer em últimas rodadas, mas ainda falta muito, nós só temos que pensar em corrigir erros, e planificar estratégias para a partida próxima. O Jorge Telmo da Tarde Tricolor e a Voz da Fiel, o Pedro Pinheiro da TV Unifor, e a Priscila Moreira do Razão Tricolor, falam do Depietre, então eles perguntam, falam que já fazia um tempo que se pedia um pouco mais de minutagem, o Depietre, pela habilidade e personalidade que ele vinha demonstrando, e dessa vez ele já saiu como titular, então qual foi a ideia de escalá-lo logo no início, o que é que você achou da atuação, ele deu assistência para o gol, então eles querem saber um pouco mais sobre o que você achou. O Valentino, ele vem trabalhando muito bem, é um jogador jovem, intenso, muito atrevido, que tem boa condição de velocidade, e em potência um versus um, nós estamos o todo dia com jogadores, e temos que elegir o melhor para todas as escalações. Nesta oportunidade decidimos por Valentino, venia fazendo um bom treino, e nós confiamos muito em ele, como também confiamos em cada um de atacantes, e de todos os jogadores, não porque joga mal um partida, eu digo, não, este jogador não serve mais, não é assim, é os momentos difíceis, os momentos que o jogador não joga como ele pretende, tem que sentir apoio do staff técnico, e neste caso, não somente o Valentino, todos têm nosso apoio, porque trabalham muito bem, e estou convencido que são bons jogadores, bons profissionais, e querem o melhor para a fortaleza. Para finalizar, o Anderson Azevedo, do Futebolês, fala, empate com gosto amargo, por ter sido no final do jogo, agora um confronto direto, e na casa do adversário, contra o Red Bull Bragantino. Como você tem conseguido contornar, esses problemas no dia a dia, e manter o time, em um alto nível de competitividade? Nós temos um trabalho que é muito bom, eu disfruto com o meu trabalho, é verdade, os jogadores são felizes com o seu trabalho também, também é um trabalho que exige, ou tem que ter muita exigência, exige muita concentração, o dia a dia, eles estão preparados para afrontar o último jogo, mas antes de pensar nos últimos sete jogos, tem que descansar, a recuperação de cada um dos nossos atletas, e planificar estratégias para a partida de Bragantino. Muito obrigada, Voivoda, boa noite. Obrigado.